Aqui em casa o dia do macarrão é no sábado. E aí na sua casa, tem um dia também para você preparar aquela massa deliciosa? Vem comigo que eu vou te ensinar a minha receita de macarrão com sardinha. A gente começa cozinhando, colocando na água, fervendo 500 gramas de macarrão espaguete. E aí gente, é só deixar cozinhar conforme as recomendações da embalagem ou aí do jeito que você já está acostumado, tá bom? E aí gente, quando já estiver cozido, você vai escorrer esse macarrão, tá bom? E aí eu estou usando aqui a mesma panela, que eu já vou preparar o molho. Eu tinha metade de uma calabresa ali na geladeira, então eu resolvi colocar aqui. Então eu coloquei meia calabresa picadinha, vou deixar fritar bem e logo em seguida eu já vou acrescentar uma cebola picadinha. Vou misturar bem e deixar refogar bem essa cebola aqui, tá bom? E aí em seguida eu já vou estar acrescentando aqui, gente, o meu temperinho de alho e sal. Você pode estar colocando a gosto, coloca bem pouquinho, depois você experimenta e se precisar você vai ajustar. Vou estar acrescentando aqui também meia colher de chá de páprica. Ou pode ser também colorau, tá bom, gente? E aqui agora eu vou estar acrescentando 250 gramas de sardinha, que eu já limpei ela. Eu sempre gosto de limpar, tá? Mas se você quiser já colocar sem limpar também, aí fica a seu gosto. E também estou utilizando o molho da sardinha. E aí pra completar eu acrescentei uma xícara de molho de tomate pronto. Agora é só misturar. Se você quiser um molho mais molhadinho, você acrescenta um pouquinho de água. Se não, pode deixar assim mesmo. E aí acrescentei aqui também, gente, meia lata de milho verde e meio pacotinho de azeitonas picadinhas. E esse molho já está ótimo. E agora a gente só vai colocar o nosso macarrão, misturar bem. E vocês vão ver que delícia que vai ficar esse macarrãozinho simples, barato e muito delicioso. E enquanto isso, gente, eu já quero te convidar pra se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificações e deixar o like. E também pra ajudar o nosso vídeo a chegar até mais pessoas, tá? E agora pra finalizar, é só acrescentar cheiro verde a gosto. E já está pronta essa receita deliciosa e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Deixe o like da mamãe, bate no sininho da mamãe, se inscreve no canal da mamãe e tchau! E eu vou ficando por aqui, gente. Um beijo grande no coração, fiquem com Deus e até a próxima receita. Eu espero vocês, tá bom? Um beijo grande no coração, fiquem com Deus e até a próxima receita. Um beijo grande no coração, fiquem com Deus e até a próxima receita. Um beijo grande no coração, fiquem com Deus e até a próxima receita. Um beijo grande no coração, fiquem com Deus e até a próxima receita. Um beijo grande no coração, fiquem com Deus e até a próxima receita. Um beijo grande no coração, fiquem com Deus e até a próxima receita. Obrigado.